Olá, meu nome é Fábio, eu sou mestrando do curso de pós-graduação interdisciplinar em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade, PIPAUS, da Universidade Federal de São João Del Rey. Estou apresentando essa comunicação aqui, intitulada Persinificação, uma abordagem digital sobre o patrimônio cultural, que é uma comunicação sobre uma instalação artística, com esse mesmo nome, Persinificação, que inclusive estava como uma das obras artísticas a ser representadas no evento do SAD, só que por causa da questão do coronavírus, todas as apresentações artísticas foram canceladas. É uma obra de autoria minha, com João Teixeira de Araújo e Flávio Luiz Schiavone, que é o orientador. E o objetivo dessa instalação artística é fazer essa relação entre o patrimônio cultural e essas novas tecnologias dentro dessa abordagem digital. Toda a minha pesquisa de mestrado é dentro dessa relação de valorização, de ressignificação dessa questão do patrimônio cultural, mas dentro dessa abordagem das tecnologias e tentar entender como funciona essa dialética entre esses dois, entre esse binômio. E a personificação, a instalação em si, ela se trata de uma atividade prática que eu apresento dentro da minha pesquisa de mestrado. De início, eu vou apresentar só um vídeo aqui, rápido, sobre a personificação, que eu gravei já agora, na pandemia. A personificação é uma obra de arte que foi feita para ser instalada, para ser exposta como instalação. E isso aconteceu em 2019, na 17ª SBCM, esse Imposto Brasileiro de Computação Musical que aconteceu em São José do Rei. Depois disso, não conseguimos mais ospô-la. Aí eu falei, vou fazer um vídeo, pelo menos, para a gente poder ter essa forma de comunicação e apresentação dela. Então, a personificação é uma instalação que se baseia na produção, na síntese sonora, a partir desses patches de puridata que a gente está vendo aí no vídeo, alimentadas por parâmetros captados por computação visual, através da webcam. Então, aqui eu carrego todas as três janelas, são três patches diferentes de PD, que vão ser três sintetizadores diferentes. E depois eu abro a aplicação visual, a aplicação visual não, de vídeo. aqui eu organizo as janelas e é esse frame vermelho que vai fazer a captação da imagem que vai gerar os atributos para alimentar essa síntese sonora. Eu aperto espaço, que foi a tecla que nós decidimos que ela seria acionável para essa captação desses frames, desses atributos. E assim, esses parâmetros vão alimentar essa síntese sonora. E a questão é a seguinte, o atributo altura, as informações no eixo cartesiano e a gente considerando o eixo Y como altura das pessoas ou do que estiver sendo lido pela webcam, vai interferir na frequência do sintetizador, que vai variar entre 60 a 99 Hz. e já a largura no eixo X vai influenciar no tempo de duração desses toques e vai definir qual daqueles três sintetizadores que eu disse anteriormente, qual desses três vai ser utilizado. Então, o intercruzamento desses atributos vai produzir diferentes sonoridades para os usuários dessa instalação. Então, em resumo, a ideia é a instalação, através da webcam e da computação visual, fazer uma leitura dos atributos físicos do usuário para poder alimentar o sintetizador. Interessante que ela passa, em alguns momentos, a fazer a leitura de outros objetos. Como podem ver ali, ler o vaso, ler a estante de partitura, ler o meu corpo, ler a camisa, o desenho da camisa que eu estou usando. Então, vários usuários podem interferir nos toques durante a instalação. Vou voltar para a apresentação. Então, como eu disse, a instalação já foi apresentada, SBCM. Tem aqui algumas fotos da apresentação. Ela utiliza a computação visual como princípio. Aqui só um esboço de como que foi pensado inicialmente para se acontecer, mas teve algumas alterações nas formas como trabalhar com o PD e como se desenvolve, mas a essência da questão da instalação foi mantida. E aqui um diagrama de como que ela funciona, o webcam capta, e através de uma linguagem Python, o OPCV, essa aplicação, manda mensagens OSC, procura data que vai reproduzir sons, vai fazer a síntese desses sons, ou vai fazer também a síntese de imagens. Só que essa parte das imagens a gente não implementou ainda. E da onde que nasce? De onde que vem essa inspiração para essa instalação? Eu sou de São João do Rei, é uma cidade que fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte, e é uma dessas cidades que foi fundada na época do Ciclo do Ouro. E nesse Ciclo do Ouro, as fortes ligações religiosas fizeram com que se instalassem as irmandades, que essas irmandades iam construir suas igrejas, e essas igrejas receberam os sinos que teriam função, tanto religiosa quanto função cívica também. Os sinos transmitem, através dos seus toques, eles transmitem mensagens para as pessoas que os conhecem. Então, em São João do Rei tem até essa importância grande, porque ela é a cidade denominada Cidade Onde Se Nos Toca. Ela ganhou esse apelido justamente pela força que essa tradição se mantém até hoje aqui. Então, em 2009, o IFAM fez o tombamento, o tombamento, não, o registro desses toques, em Minas Gerais, com essas outras cidades que dá para ver aqui, Ouro Preto, Mariana, Catasaltas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serra, Tiradentes, e produziu um dossiê descritivo de todo esse processo. Esse dossiê faz essa descrição e também cria diretrizes de proteção. E dentro dessas diretrizes tem essa forma, como traz essa frase, como forma de preservar os toques dos sinos e a prática de tocá-los, pelo menos em Ouro Preto e Diamantina, surgem nas comunidades propostas de criação de novos eventos para eles, para além da sua função comunicativa e da sua dimensão religiosa, concertos dos sinos, que são eventos que desconectam o sino da sua essência original, que é participar dessas festividades religiosas, das suas funções de comunicação cívica, mas para poder julgar em outros contextos, e que, no caso aqui dessa frase, é o concerto do sino, e dessa forma valorizá-los e difundir a sua cultura. Então, a ideia da persinificação, da instalação da persinificação, é também fazer isso, afastar um pouco do contexto original dele, mas também produzir, desses novos contextos, novas formas de valorização do patrimônio cultural. E de onde que vem essa persinificação? Vem dessa tradição, dessas cidades mineiras, e principalmente em São João do Rei, eu já vi, já vivenciei isso, da personificação do sino, o caminho contrário, que o sino aqui é batizado, ele recebe o nome, e ele é assumido quase como uma pessoa, o Arnaldo da Torre, aquele comunicador lá no Arnaldo da Torre, que vai levar a notícia para vários outros, por vários quilômetros. E, além do mais, também tem a questão da lenda do sino assassino aqui de São João do Rei, que é um sino que, de fato, ele matou um homem, só que o homem era o sineiro, ele era usuário de álcool, um alcoólatra, e acabou, foi tocar o sino, sob o uso de álcool, e acabou falecendo, sofrendo um acidente. E aí a lenda diz que ele foi condenado, o sino foi condenado a não ser tocado nunca mais, e mais tarde até ser refundido. Isso é uma lenda, até no documentário Entoados, que trata sobre a tradição, essa cultura sineira em Minas Gerais, vários sineiros relatam, assim, essa história, mas essa questão que a lenda foi criada, e a ideia da instalação da personificação é justamente beber nessas fontes dessas lendas, da cultura popular, para poder construir. Então, a personificação faz o caminho o contrário da personificação, ela brinca com isso, ela faz esse jogo. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado.